Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar aqui fazendo churrasco na Casa Nova. Primeiro churrasco da Casa Nova. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Se não for inscrito no canal já se inscreve. Deixem o like também no começo do vídeo. E é isso gente, o primo do Cleiton tá aqui em casa. Ele veio de outra cidade só pra vir aqui em casa pra comer o churrasco. É o que, Tainá? Uma hora de viagem? Duas horas de viagem. Daí eles vieram aqui, ó, o Hugo. A Tainá tá ali dando banho no neném. É por isso que eu não vou mostrar ela agora. A Maitezinha tá aqui em Nutifar. Mamãe acabou de dar banho nela, puxando o vestido, gente. Ó, os meninos foram no mercado, fizeram uma compra. Daí eu vou mostrar pra vocês o que eles pegaram. Olha gente, eles pegaram aqui Red Bull. O que mais? Um leite que eu pedi pra mim poder fazer maionese. Maionese. Por que que pegou milho, amor? Vai colocar na maionese? Tem um monte de milho aqui em casa. Dois milhos. Falei com um pitinho. Aqui tem pratos. Carne. Qual carne que vocês pegaram? Costela fina. Quarenta e cinco reais. Aqui, ó, costela fina. Tá errado. Não sei, é costela menor. Costela fina. Não ia pensar errado. Vixe. Aqui eles pegaram linguiça toscana. Trinta e seis reais. E também pegaram... Deixa eu ver aqui. Tentar tirar daqui, né, gente? Tá difícil. Alcatra. Sessenta e nove reais. Pegaram uma caixinha de brama. Pra você, amor? Ah, é o primo do Cleito vai vir também. Aqui eles pegaram batatinha, cenoura, alho, beterraba e sal grosso também pra poder temperar a carne. A Tainá tá aqui cortando batatinha. Ela quer rir. Ela tá cortando batatinha pra poder fazer maionese. O Hugo tá aqui arrumando a churrasqueira. E o Cleito tá arrumando o chuveiro. E o Nathanael tá fazendo bagunça, né, Nathanael? O Hugo vai colocar a carne no espeto agora. Já tá temperado? Não, agora nem. Eu falei de você. Você veio de novo. Vitrolou o bobão. O que você tá fazendo, amor? Cortando a beterraba aqui. Pra quê? Pra maionese. Beterraba na maionese? Pois é, é isso que eu... Tá bom, né? Fica bom, fica bom. Tá bom. Beterraba é bom, moço. Você tá picoteando a carne? Gente, olha o churrascão do Hugo. Que delícia, hein? Estranhando a nossa churrasqueira da casa nova. Né, Hugão? É, é isso aí. Tem que fazer churrasca aí. Já aproveita pra divulgar seu canal. Tá saindo a maionese aqui também, ó. A maionese aqui. Maionese com beterraba. Você viu a minha marca, nunca viu a maionese com beterraba. Nunca vi isso. Gente, agora eu vou fazer um molho de alho e daí eu vou usar... Gente, cadê os ingredientes que eu separei aqui? Sal, leite não. Sal, creme de leite. Cadê os ovos? Ovos, ovos. Ovos cozidos. Eu vou usar pra fazer a maionese. Creme de alho, gente. É, três alhos, metade de uma cebola e salsinha e cebolinha. Aí eu vou fazer o creme de alho agora. Eu vou fazer o creme de alho. Gente, já saiu a carne, ó. Meu molhinho de alho. Ficou bom, né, sogra? Não, não. Ficou bom, Kelly? Você nem comeu, né? Olha que delícia, gente. Carninha. Aqui é top fazer churrasco, né? Olha o tamanho da pedra. Muito bom. Muito top. O que você achou, Kelly? Do molho, tá bom? Tem uma carninha aqui. Gente, já estamos aqui no outro dia. Ontem foi churrasco, né? E hoje a gente tá fazendo almoço aqui, sabe? A gente. Ok. Pode falar. E hoje o Cleide tá fazendo almoço, tá? Porque ele me corrigiu só porque eu falei a gente. Ele tá fazendo aqui, ó, salada. Tá só eu e ele mesmo. O primo do Cleide já foi embora, a prima também. E todo mundo que tava aqui no churrasco foi embora já, né? Porque já é outro dia. Muito engraçadona. Aí o Cleide foi lá no mercado também, comprou um frango assado, ó. Depois eu mostro melhor. Ele tá fazendo arroz também. Vai fazer feijão, amor? Não. Ó, arrozinho aqui. E é isto, galeris. Depois do churrasco a gente arrumou tudo. A prima do Cleide ajudou a limpar a casa. Fez um monte de coisa aqui. A gente arrumou toda a bagunça. Gente, eu tô com a voz assim porque eu tô um pouco gripada. Por isso que eu tô com a voz assim. Mas é isso, gente. Porque ele tava arrumando a mesa, ó, pra gente almoçar. Meu marido é maravilhoso, gente. Né, amor? Um tal de Cleide, ele é muito maravilhoso. Gente, o Cleide fica em casa fazendo vários nada. Pelo menos a comida ele tem que fazer, né? Pelo amor de Deus. Faz nada da vida e não faz nem a comida. Ai, gente. Merecemos, merecemos. Tem coca, mano? Tem. Vamos pegar coca, meninas. Eu com a garganta toda inflamada e vou tomar coca, né? Pra vocês ver o nível, ó. Coquinha gelada. Eu só tomo coca, gente. Porque eu não tô amamentando. E porque a gente perdeu aquele negocinho... Como é que chama, amor? Do espremedor, né? De frutas. A gente perdeu o negocinho que faz assim, pra espremer a laranja. E daí não dá pra fazer suco de laranja mais. Aí eu tenho que tomar coca, né? Aqui o franguinho, gente. Nossa, tô com tanta dó do franguinho, gente. Eu acho que eu não vou comer, não. Tô com dó, amor. Tadinho. Olha. Amarraram o pezinho do franguinho ali, gente. Você é um frango? Ó, franguinho. Aqui arrozinho. Olha, chega, veio um bagulho doido ali. Aqui uma saladinha, uma coquinha. E a Maitezinha, gente, tá assistindo, ó. Vou mostrar pra vocês. Oi, amor. Tá assistindo, mamãe. Já tá de bucho cheio, né? A Maitezinha já... Já tá de buchinho cheio. Agora ela tá aqui, gente, assistindo, ó. Macho e urso, né, filha? Enquanto a mamãe almoça. Bem rapidinho, bem rapidinho. Tá bom? Prontinho, gente, nosso almocinho, ó. Arroz, salada. Salada de pepino, tomate e... Pimentão e cebola. Pimentão e cebola. Aqui um franguinho, que o Cleito comprou no mercado pronto mesmo. Aqui tem Coca-Cola. E a gente vai almoçar, gente. Olha que delícia. Muito iluminada essa casa, gente. Nossa, muito bom, né, amor? Fresquinha a casa também. Agora a gente vai almoçar, gente. A gente vai almoçar, gente. Mas foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixem o like também aí no vídeo. E também deixem o comentário do que vocês achou, tá bom? Eu vou amar saber. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.